No CT Joaquim Grava, acompanhando a quinta-feira do Timão. Aqui no Corinthians o assunto continua sendo a possível saída, ou as iminentes saídas de Emerson Sheik e Guerreiro. Cada vez mais próximo disso acontecer, primeiro Guerreiro já ouvindo propostas de outros clubes, o Emerson Sheik, o Corinthians tenta liberá-lo antes do tempo. Se conseguir liberar o Emerson Sheik agora, economiza um milhão de reais em salário, já que o Emerson ganha cerca de 500 mil reais mensais, o contrato dele vai até julho. Outro detalhe é que, nesse momento, o Emerson Sheik está na reserva, não joga, o Corinthians não vai colocá-lo em campo para não correr o risco do Emerson Sheik ultrapassar os sete jogos de limite que tem cada jogador no regulamento do Campeonato Brasileiro. Se ultrapassar os sete jogos, não pode se transferir para nenhuma outra equipe, então o Corinthians nesse momento resguarda o Emerson Sheik à espera de uma proposta. E se vier uma proposta, o Corinthians libera antes do final do contrato, precisa estar aquela, que é economizar um milhão de salário e mais esses cinco meses. Danilo, hoje, foi um entrevistado. A gente sabe que é uma coisa que acontece com todo mundo, o contrato vence, o jogador acaba saindo. No final do ano tem eu, tem o Fábio, tem o Ralf também, agora o Guerreiro e o Sheik. Então, acho que a gente fica muito triste aí de perder jogadores assim, que a gente sabe que o nosso elenco é muito forte. Danilo, no comecinho da tua entrevista, você falou assim, a gente fica triste de perder jogador assim. Você já está vendo que o Guerreiro e o Sheik não ficam? Então, são os boatos que a gente vê. Até agora não renovou, né? Eu acho que a gente sabe que no futebol tudo pode acontecer, hoje não renova, amanhã pode renovar, né? O futebol é assim, dessa forma. Mas com certeza, eu acho que são jogadores que a gente já está bastante tempo junto, né? A gente sabe o que o jogador pode fazer, o que o jogador rende. Tem um entrosamento também, então com certeza, eu acho que não só eles aí, mas qualquer um que sair do nosso grupo aí, do pessoal antigo, dos novos que chegou também, com certeza é uma falta muito grande. Chegando ao fim o ciclo desses jogadores que muita história fizeram com a camisa corintiana, campeões do mundo pela equipe do Corinthians. Então, a gente não sabe o que passa na cabeça da diretoria, isso aí é eles que vão definir, né? É igual eu deixei bem sempre claro, vou dar meu máximo aqui até o final. Se eu não renovar, com certeza eu vou sair com a cabeça erguida, que o futebol é dessa forma. E a gente tem que entender, quem não sabe qual é o pensamento deles, meu pensamento é de continuar jogando, dando o máximo até o final. Se continuar, vai ser melhor, porque eu me sinto em casa, muito feliz aqui. Não só eu, mas todos os jogadores aí que estão com os contratos vencendo. Mas a gente sabe também que o futebol é dessa forma e a gente tem que ter a cabeça no lugar e respeitar as opiniões de todo mundo. Muito bem, a palavra do Danilo. Danilo, que pode ser uma alternativa do técnico Tite para o jogo de domingo contra o Fluminense. O treino de hoje, a grande novidade foi a volta do Renato Augusto, que não jogou contra o Chapecoense, começou treinando como reserva, com o Petros como titular e o Jadson exercendo a função que normalmente é feita pelo Renato Augusto. Só que, no momento em que o Jadson sentiu uma lesão, o Renato Augusto foi para o time titular. Só que, no meio do treino, o Renato Augusto saiu e o Danilo entrou. Ou seja, essa é a única dúvida da equipe do técnico Tite para o jogo de domingo contra o Fluminense. Exatamente essa função no meio campo, que pode ser exercida pelo Danilo, pelo Renato Augusto e pelo Jadson. São as dúvidas do treinador.